Música Carro B10 agora aqui no bairro B, Berval de Joinville porque eu estou no Mazocato Automóveis São três lojas na cidade em breve com a quarta Mazocato Automóveis quer cobrar carro barato Então vem pro Mazocato São mais de 100 opções no pátio pra quem quer trocar de carro na melhor negociação Bom dia Emerson Bom dia Fábio, tudo bem? Então Fábio, hoje nós estamos aí com mais de 120 opções Todos os carros abaixo da FIPE Não tem pra ninguém, tá Fábio? Melhor negociação da cidade, melhor taxa, melhor taxa de aprovação Então já sabem pessoal, quer carro barato? Vem pra Mazocato Vem pra cá porque aqui dá negócio Olha só a primeira oferta E tem pra você aqui no Mazocato Automóveis Este Ford Focus SE, este 1.6 ele é completão O ano dele é 2014 É na cor do amor Você vai ficar que é uma belezura no seu interior Tabela FIPE 47 mil Aqui no Mazocato Automóveis Só 41,900 eu disse Apenas 41,900 quer financiar Aqui dá financiamento de 100% Eles têm as melhores financeiras do mercado Se quer parcelar a entrada no cartão de crédito Vem pro Mazocato Porque aqui também tem parcelamento no cartão de crédito Agora olha só este Toyota Etios É um XLS 1.5 Este é completo 2013 De 33,900 por 28,900 Apenas 28,900 Agora você que procura um Onix Olha só esta oferta Chevrolet Onix LT Este 1.0 é com o MyLink Ele é completão 2016 De 39,900 por 33,900 Só 33,900 Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp Que está na sua tela E entre em contato agora Neste momento Com o Emerson E a equipe de vendas Do Mazocato Automóveis Mais uma super oferta Voyage 1.0 Este é completão É top Vale a pena vir conferir 2014 é o ano Só 29,900 Apenas 29,900 e melhor Mazocato Automóveis Vende para toda Santa Catarina Eles enviam o veículo para você Esteja você Aonde estiver Gostou? Manda mensagem agora Para fechar as ofertas Nós preparamos para você Esta Duster Dynamic 2.0 É uma 2015 Câmbio automático Bancos de couro Vai com multimídia Tabela FIP 58,000 Aqui no Mazocato Só 55,900 E tem muito Mas muito mais Aqui no pátio Das três lojas Em breve com a quarta Mais de 100 opções Emerson Exatamente Mais de 100 opções Pessoal Quem quiser trocar de carro Tem que vir na Mazocato Não deixa de passar aqui Aqui dá negócio Quer carro barato? Vem para a Mazocato Vem para cá Porque aqui Tem as melhores ofertas Esperando por você Música Legenda Adriana Zanotto